O Fólio Boêmia surgiu com a necessidade que se sentiu ao longo das edições de Fólio, de dar forma e espaço a um fenómeno que era muito natural no Fólio, que era a união das pessoas, o convívio, quer do público que nos visita, dos autores que fazem parte das mesas, os poetas, os cantores, poderem conviver, se encontrarem com o público mais próximo, sem terem a distância do palco e de uma plateia. Nasceu em 2018 e foi-se prolongando, foi crescendo. Neste momento o Fólio é um conjunto de atividades, de iniciativas, que extravasam os próprios concertos, dando outra vida e outra leitura a este tipo de iniciativas e ações. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma